Salve galera do GlassBunet com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A atualização em 13 saiu, beleza? O Vale Vento Gélido aqui. Eu vou trazer um bug pra vocês aqui, isso mesmo. A temporada mal saiu e já tem um bug aqui pra mostrar pra vocês neste evento, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein? Então se bora, vamos lá! Beleza? Chegando aqui no evento, você vai fazer o seguinte procedimento. Deixa eu colocar uma katana aqui. Vou falar aqui com ele, não dá pra falar. Beleza? A gente vai atrair todos os zumbis pra um local aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, se chegou na hora, não dá pra gente falar com eles. Vamos atrair todos esses... Olha cara, tem... Olha que da hora, mano! Vamos atrair todos esses zumbis pra cá, ó. Pera aí que eu vou fazer esse procedimento e você faça o mesmo também, beleza? Tchau, tchau! Só tomar cuidado, tá galera? Aí você vem pra cá, ó. Tá vendo que os zumbis eles não estão te vendo aqui, mano? Perfeito! Então já tem um bug aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui só que trava pra dedão, mano. E ainda mais que eu chamei um monte de zumbi. É só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Aí você pode fazer o seguinte, eu vou atrair todos os zumbis de uma vez, mas você pode atrair um por um, beleza? Agora deixa eu... Pera aí... Ó, toma cuidado. Aqui é o cantinho certo. Beleza? Tá travando muito, mano. Toma cuidado aí pra... É melhor aí você não chamar todos os zumbis de uma vez, tá? Chama um por um. Beleza? Eu trouxe aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Olha o tanto, cara. Mas tá travando demais. Deixa eu fazer a eliminação deles aqui pra mostrar pra vocês, ó. Beleza? Então é só ficar nesse cantinho aqui, ó. Só que maluco, o barato tá travando pra dedé, ó. Deixa eu limpar um pouco desses zumbis aqui pra mostrar pra vocês também. Que dá pra fazer na lança de madeira, ó. Pronto. Já fizemos a eliminação de um monte que tem ali. Aí pra você atrair eles pra cá, ó. Aí você vem mais ou menos nesse ponto aqui que eles vão vir tudo. Tá vendo, ó. Atrair eles. Ó, eles nem tão vendo, ó. Ó, atrair tudo pra cá. Beleza? Acho um cantinho aqui, mano. Pera aí. Nossa, mano. Destruição total. Beleza. Ó lá. E se você quiser, dá pra fazer a eliminação. Deixa eu fazer uma lança de madeira aqui, ó. Aí, se você quiser vir aqui, ó lá. Bate nele na lança de madeira. Ele vai pular, você corre pra trás, ó. Só achar um pontinho certo, beleza? Aqui também já foi. Cadê? Ficou faltando algum pra vir? Esse aqui nem viu a gente, ó. Beleza? Aí atrai ele pra cá, ó. Cadê? Vem pra cá. Ó, aqui ele já vê a gente. Aqui ele vê. Vamos ver se a gente consegue acertar ele com a lança de madeira. Ó, aqui nesse ponto aqui, a gente bate nele e não acerta a gente. Tá vendo, ó? Então, conseguimos bastante pontos aí, ó. Ou as recompensas. Deixa eu ver. Então, recolhi todos os itens aqui, ó. Bevida quente. Rolo de Natal. Fita de Natal. E rolinho delicioso, ó. Então, conseguimos quatro aí, é... Itens novos aí da temporada. E praticamente, eu acho que é isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa todo. Melhor, tá? Não atrair todos os zumbis ali, que você viu que trava pra caramba. Pelo menos o meu celular trava. Se o seu celular for melhor, acredito que não vai travar tanto que nem o meu, beleza? Agora, vamos ver aqui, ó. Ó, e tem mais itens aqui também. Tem um baú, deixa eu ver. Aquele ali é pra fazer eliminação dele mesmo assim, ó. É um louco. Já era. Vou pegar esses itens aqui dele também. Ó, eu não tinha visto isso daqui não, ó. Já ia passar despercebido, tá? Ó, tem um item aqui no chão, ó. Carta recebida. Então, a gente encontra cartas perdidas pelo mapa também. Beleza? Então, se atente aí no mapa, que eu mesmo ia passar batida aqui no ali. Vamos ver aqui esse outro local aqui também. Aí, mais itens aí pra gente poder estar indo lá no outro evento de Natal, tá? E aparentemente aqui eu acho que é isso. Cara, provavelmente deve ter algum outro local aqui que a gente consiga entrar. Esse aqui, ó. Depois eu vou estudar o local aqui pra ver se tem mais algum local aqui que dê pra gente entrar, ó. Provavelmente tem. Beleza? Esses outros caras aqui a gente não falou nada com a gente. Deixa eu... Ó, tem um baú aqui, ó. Pera aí. Tá vendo, ó. É... A gente precisa montar... Esse local... Esse caminhão aqui, ó. Com essas coisas que a gente acabou de pegar. Então, esse evento... Deixa eu sair do mapa aqui que eu vou fazer uma coleta automática. Pra mostrar pra vocês o que vem na coleta automática também. Agora só vai ficar faltando esse evento aqui pra gente poder estar fazendo, ó. Fábrica estranha. Deixa eu ver. É isso mesmo. Só... Só tá faltando ele. Ó, e reseta, tá? O porto. Um dia e 23 horas pra gente poder estar indo lá de novo. Tá fazendo o... O porão. Deixa eu colocar aqui. Acelerar. E aqui pelo... Ó, é um dia. 11 horas. Então, perfeito. Aqui pelo menos esse evento não vai durar aquelas coisas de dois dias. Que nem os outros. Deixa eu voltar aqui pra base. Que eu vou fazer uma coleta automática aqui. Pra mostrar os itens que vem, ó. Caraca, mas aumentou. É 5 agora. Vamos colocar pra ver. Ah, eu não tenho ainda. Beleza? Eu gastei todas as minhas ações aqui. Deixa eu abrir esse pacote aqui de Natal. Ó, ganhou 5 C4s. Nada demais. Só... Não, 5 granadas. Então, essa daqui eu vou ficar devendo, tá? Vou... Essas ações aqui eu vou adquirir no passo. Conforme a gente vai... Fazendo as missões aqui. Deixa eu ver se tem ração aqui. Aqui, beleza. Aqui vem 15. E a carta que a gente conseguiu, ó. Já liberou essa parte aqui, ó. Tá? Já ganhamos uma carta ali. 298 daquele... Daquele item Natalino ali também. Beleza? Então, esse é o vídeo, mano. Se vocês gostaram aí do bug... Cara, acabou de sair a atualização. Já trouxe o bug aí pra vocês, hein, mano. Então, vai economizar muita arma ali. Dá pra você fazer de boa. Com lança de madeira. Placa de trânsito. Aí você... Você escolhe, beleza? Então é isso. Deixa o seu likezão pra fortalecer aí. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí